Jesus te vai dar um freio pra mim Tu toca no da irmão do 5 de oração, tu toca no pastor, tu toca na mocidade Irmão, para de tocar, viu? Porque o Senhor, Ele te conhece, é tua língua Vamos corrigir a língua Pois é mal pra mim Imagina, irmão, a língua é uma coisa, irmão, que pode lançar, você tem diferença Porque tudo fala a mão dos outros, mas não olha a trava nos teus olhos Então está falando pra você hoje Tem uma balança no meio da igreja E vou dizer Ai, 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 ai Ei, Navácia Eu vou pegar você aqui neste lugar Você brinca que a tua mãe abra pouca hora que não pode Algum cidade com você eu vou tratar Cuidado que a tua boca é santa Jesus, Senhor, olha e te vê Quando eu vou falar pra você Não vai Você não quer saber da rebeldia Não vai Deus vai pegar tua língua Pouca suja Você diz que é filho de crente, mas Jesus te conhece Porque a tua casinha vai me enxugar Porque tu tá na minha balança e você não vai E essa língua nessa noite eu vou tratar Não é só pai, irmão, jovem É pra mocidade também A mamãe te ama tanto e você não quer obedecer Mamãe fala pra você Pare um pouco e fique em casa Se não é eu que vou em direita Ai, como vai doer Ai, vai Nem a oração da mãe não vai resolver Chega-se no encasso secrante Porque eu não venho a arrumar Eu conheço você Aqui tem crente pra entrecortar E tem crente convertida É meu Tem jovem convertida aqui nessa noite? Eu tenho que não ficar convertida pra te ver longe, irmão Eu tenho que pegar lá fora Só que quem Deus tá entrando na casa de irmãos E Deus vai começar a endireitar filhos Croma, tá cromando, irmão Jesus tá descendo cura Deus tá tocando inferida Irmão, vai abrir e você vai passar Ó, que nem agora aí Quem vai tocar nessa noite? Porque o Senhor Ele está aqui Pode tocar Pode tocar Porque essa noite, filha minha Eu te convido nesta noite Pode tocar Só que eu estou falando pra você me tocar Porque neste bar eu vou entrar Essa peleja não é tua Nesta noite eu entro nesta peleja Ao teu favor eu vou trabalhar Eu vi o vento dentro do teu lar Ai, Senhor, eu não aguento mais Dá vontade de jogar tudo pro alto Subir da minha casa Pra ninguém mais me encontrar Mas tipo eu pra ti nesta noite Satanás vai ter que correr Porque aqui nesta hora A vitória nesta noite Chegou, foi pra você Ele vai ter que correr Eita 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 Deus vai ter que correr Eita 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 Hoje Hoje Ela pensa na igreja Certo Se quando É bem, bem, bem Tegostal Mas o Deus estava de joelho no chão Na madrugada Deus respondeu-o de oração E vai responder a sua hoje aqui Quer levar tua vitória? Levanta a mão Levanta a mão Te convidei por esta festa nessa noite Digo pra você Que me ama a mim Eu quero mais De ti Eu quero mais Pra te ver Que a mão da sua Pra calar Pra me fazer Eu toco aqui Tiro tristeza Agindo eu Quem quer tirar o salto É aqui no que você Me impediu Nesta noite eu falo Tem resposta pra você Aqui nesse lugar Eu vi lugar de medo Eu vi Eu vi Aquela prova via Tu falou pra mim Tu falou pra mim Eu não aguento mais Mas eu digo pra você Nesta noite Tu entrou por essa porta O socorro chegou Pra você Neste lugar Ai eu vou mudar Hoje eu passo uma maçã Tem tudo pelo ar Tem tudo pelo ar A limpeza chegou Chegou É o que vou fazer E nesta terra Eu entro aqui E esta vitória Você também Vai levar É só clara Eu vou esconder A sua razão Eu vou esconder Eu vou entregar algumas bênçãos Pra algumas pessoas Aqui nesse lugar Eu vou entregar na tua casa Quem quer que eu ia falar? Levanta tua mão Agora pego no E confedi Tem tudo pelo ministério Hoje eu ajo aqui Eu vou tudo Tu vai levar Água Tu vai levar Tu vai levar Tu vai levar Vitória Do meu lado Eu te entreguei O talento é meu Eu responsabilizo Entrega que é meu Tanto que eu te mandar Olha o peito da noite Me dê uma doura super Você vai entregar Manda um caixão Resolve tudo Eu tome tonta Teca a maturna Eu te entrego Eu tomei a meta Eu tomei a meta Eu tomei a meta Eu tomei a meta Sinto o toque Sinto o toque Eu tomei a meta Eu tomei a meta Eita Receba 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 aí Com vitória Eu to entregando Eu to entregando Eu tomei a meta Eu te escolhi, eu te escolhi Eu te escolhi, eu te escolhi Eu te dou um reclamo, eu te dou um incêndio Você vai precisar Me adore, me adore Sinta o toque, me adore Eu to aqui da minha fã Pra derrar meu amor Pra derrar meu amor É um acerte Toda a sua vida Abre a sua boca E toriadora E te adoração Eu te escolhi Eu te escolhi, eu te escolhi Eu te escolhi, eu te escolhi Eu te escolhi, eu te escolhi Eu estoużenie dom indigenous do leitão Ale, Bebem de glória, banda glória Banda glória, banda glória Ainda glória, Puta clória Ainda glória Glória Since remember Uh, coulo na batalha Manda glória 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 Deus vai pra cá Quem quer vitória? Quem quer cura? Quem quer matar? Seu comunai Dentro do meu ministério Acho que vou Vou me pegar Até que lá Crama-me 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 Eu te convido É o que te chamo Neste lugar Eu vejo tudo Senhor Que eu faço Do jeito que faço Porque eu digo Filho e a minha Hoje eu faço Eu vejo a tua dor De um destino grande E se louva Só me cantará no meu coração Senhor, nessa ferida Eu não aguento mais Venha se eu Filho e a minha Hoje eu curo Venha aqui Venha aqui Venha aqui Crama-me 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 Eu te convido Eu me dou Eu te chamo Ai, meu Deus Não, eu não Mas eu falo pra ti É ó Vou te curar Ó, eu vou te curar Pode passar Neste amor Queira e glória Queira e glória Pra te desligar Eu tô indo a cantar Márcia É morte que eu nasce A boca, a boca, a boca A boca, a boca A boca, a boca A boca, a boca Digo pra ti hoje Eu quero glória Proveio te dar É morte que eu nasce 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 Tchau, tchau.